Nossa pele tem história. E como nós, pessoas comuns, podemos contribuir para o aumento da representatividade negra na sociedade? Sim, estou falando com você, irmão e irmã de cor. Oi, gente! Tudo joinha? Pra quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Bruna de Oliveira, sou nutricionista e esse é o canal da mídia interdependente Por Que Não? A gente se dedica a divulgar iniciativas transformadoras que podem melhorar o futuro. Se tu também é dessa vibe de sonhar e concretizar outros mundos possíveis, dá um joinha aí, te inscreve no canal e aperta o sininho pra receber tudo o que a gente produz. Vivemos numa sociedade em que muitas vezes os sentidos e significados de você ser quem é a partir da sua cor estão esvaziados. Desde que eu me olhei no espelho e me vi negra, uma jovem mulher negra, muita coisa aconteceu. Quando eu me vi, comecei a ver o outro. Quando eu me vi, percebi que outros me viam, uma enxurrada de olhares, observando e construindo imaginários de vida e dignidade para um povo tão explorado e marginalizado nesse país. Bom, esse monte de olhares me fez entender que existem diferentes dimensões de representatividade. Para além das estratégias políticas, de ações afirmativas, dos filmes hollywoodianos ou artistas globais, está em mim também uma possibilidade de fazer bem a um irmão ou irmã de cor nessa caminhada de fortalecimento do povo negro na sociedade. Então eu vou compartilhar umas experiências pessoais que sinto falar aqui no vídeo nesse momento. Uma coisa que eu acho muito importante é ter amigos e amigas negras. Parece bobo falar isso, mas em ensino médio eu estudava em uma escola particular e tinham poucos alunos negros além de mim. Eles não eram meus amigos e eu também não era amiga deles, mas nem parava para pensar na importância de ter pessoas amigas como eu. Na graduação eu ganhei o presente de ter duas amigas e irmãs de verdade que me entendem por completo, mesmo. Eu olho para trás e penso que eu poderia ter compartilhado muitos momentos com esses colegas. Existem sufocos vividos, opressões sociais em que a gente precisa ter um porto seguro e às vezes apenas um olhar é o suficiente para você se sentir acolhido. Lise e Michele, gratidão eterna pela caminhada que vocês têm feito comigo. Galera, tenham amigos e amigas negras. É muito importante e vale muito a pena. Outra coisa que é essencial, que foi uma aprendizagem linda que eu tive, foi valorizar a minha mãe, minhas tias, primas, irmãs, todas as mulheres negras. Uma vez eu li sobre um fenômeno que acontece que se chama solidão da mulher negra. Eu achava que esse conceito se referia apenas às possíveis relações amorosas que uma mulher negra deixa de viver durante a vida. Mas não é bem isso. Quando eu ampliei o entendimento da solidão e reconheci que a mulher negra recebe a dupla carga do machismo e do racismo, eu paralisei. E por algum momento eu olhei para minha mãe e mesmo com todas as pessoas que a cercavam, filhos, ex-marido, eu vi a sua solidão. Isso me marcou, me transformou e hoje eu vejo, sinto e expresso o meu amor por essa mulher de uma forma totalmente diferente. Eu a vi florescer e isso me ilumina de um jeito incrível. Valorize as mulheres negras ao seu redor. Última aprendizagem do dia. Veja-se bela e destaque a beleza de outras pessoas, outras mulheres negras. Eu levei 23 anos para conhecer como era de fato o meu cabelo. Até essa idade eu mudava de cabelo de 6 em 6 meses. Todo mundo achava graça, meus colegas na faculdade. Eu me sentia diferente, mas na verdade eram tentativas frustradas de me sentir bela. Às vezes eu fico me perguntando como as pessoas me deixavam sair na rua com alguns cabelos. Mas tá de boa, galera. Tá tudo certo. Foi quando eu entendi que eu queria ser 100% uma criação divina. Essa foi a minha motivação. Podem existir milhares. Se foi assim que God me criou, é assim que eu vou ser. Mesmo depois de cortar as falsas madeixas, levou um tempo até eu me sentir bela. Mas essa é outra florzinha do meu jardim de aprendizagens e hoje eu simplesmente não quero mexer em nada dele. Sinto-me um cristalzinho lindo todas as manhãs com os meus cachinhos. Uma história colorida e simpática que eu vivi foi com a minha priminha Valentina. Estava visitando minha família no ano passado e ela veio me perguntar se eu achava o cabelo dela bonito. Eu não só disse que o cabelo dela era lindo, como propus tirarmos uma foto pra eu postar na minha timeline. Ela lembra dessa história até hoje e sempre se refere a mim como a moça que achava o meu cabelo lindo. Gente, isso não tem preço. Eu falei que essa era a última aprendizagem, mas lembrei agora que não é a última. Então vamos falar mais uma. Fale da sua profissão. Gente, que momento louco quando eu entrei na sala de entrevista na Fiocruz e vi minha chefe, uma mulher negra. E assim, não somente isso, mas ela é negra, nutricionista, pós-doutora em antropologia da alimentação. Quem me conhece sabe que eu sempre fui uma aluna da nutrição não convencional. Lá vem ela com a história das pães. Quando falamos de pães, estamos falando de toda planta ou parte de planta. Calma, não é nesse vídeo que eu vou falar sobre elas. Quando eu vi essa mulher, eu me vi. Vi um caminho possível, vi um horizonte pra buscar. Você não precisa ser atriz ou ator famoso pra inspirar outras pessoas. Eu quero aproveitar esse ensejo pra agradecer a todas as meninas negras que estudam nutrição e me mandam mensagens desde que eu gravei o meu primeiro vídeo aqui no canal. Eu não imaginava que isso fosse acontecer de verdade. Nem sempre eu consigo ajudar mandando as referências que vocês me pedem, mas eu sempre procuro retornar com todo o amor e carinho porque vocês também me fortalecem e encantam o meu jardim de aprendizagens. Se você é médico, advogado, bombeiro, arquiteto, arquiteta, músico, atleta, professor, vá até a escola mais próxima de você e se apresente numa turma. Mostre pra essa meninada negra que existem muitos caminhos a serem trilhados. Eles não são fáceis, mas junto com você será menos pesado levar. Eu poderia gravar 10 vídeos sobre isso, mas por último, por último mesmo de verdade, galera da universidade, você já parou pra pensar que existem autores e autoras negras que você pode usar nos seus trabalhos? Quem tem pesquisado, refletido e contribuído para a construção da ciência hoje, nosso berço civilizatório? Eu tô nesse caminho de descobertas também e eu quero agradecer muito a uma dupla, a Aninha e a Dani, que me incentivam nessas leituras e me apresentam diferentes autores e autoras negras. Também tem um live da Vivi com a Dandara em novembro do ano passado, que é super massa de assistir, especialmente os estudantes da saúde. A gente precisa olhar pro nosso povo e saber qual é o nosso papel social enquanto profissionais de diferentes áreas. Pra fechar esse vídeo, fica aqui uma foto que foi tirada pelos alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul no ano passado, na Semana da Consciência Negra. Olha que lindeza, gente! Eu chorei vendo essa foto, tem vários amigos e amigas nesse retrato. Eu queria muito sair, gente. O mais louco de tudo é que eu me sinto nesse retrato. Eu olho pra essa foto e me vejo. Minha caminhada de aprendizagens, minha motivação em fortalecer e contribuir no desenvolvimento do povo negro. Tem muita coisa ainda pra fazer, em questão de visibilidade, representatividade, proporcionalidade, mas eu acredito muito que na micropolítica de cada dia a gente pode segurar as mãos uns dos outros e confiar que a dignidade de existir está se concretizando. Eu quero dizer que eu amo muito vocês, nossos passos vêm de longe e seguiremos caminhando e construindo uma realidade melhor para a população negra. As coisas estão mudando pra melhor e cada um de nós é responsável por isso. É isso aí, gente! Se você curte o nosso trabalho, contribui lá na Pói-se. Nosso trabalho depende da sua colaboração. O link tá aqui na tela, na descrição. Se inscreve no canal, toca o sininho pra receber mais e até o próximo vídeo. Falou! Amo vocês! Tchau! 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 Tchau!